Estamos de volta, são 12 horas e 12 minutinhos e você pode participar ligando 3307-3951 e 3307-3952. Vamos atualizar as informações aí de trânsito. A gente tem acompanhado aí várias carretas tombando. Semana passada e essa semana mesmo nós acompanhamos vários acidentes envolvendo veículos pesados. Pois bem, mas três avenidas de Manaus terão restrição de uso por caminhões e carretas. Entre as mudanças está a restrição na avenida Mário Ipiranga, no trecho, entre a Efigênio Salles até o Boulevard Álvaro Maia. Na avenida Humberto Calderaro, a restrição acontece no sentido contrário, na rua Marciano Armô até a Efigênio Salles. Fiquem espertos, ainda tem uma terceira via que vai ter restrição e é a rua Maceió que será restrita da Darcy Vargas até a Boulevard Álvaro Maia. A portaria deve ser publicada amanhã no Diário Oficial do Município e a previsão é que no sábado agora as vias comecem a ser sinalizadas, porque tem menos trânsito, menos fluxo de veículos. Fica mais fácil aí para começar a informar os condutores que deverão ter aí pelo menos uns 15 dias para se adaptar a essas mudanças. Amaral, eu acho que já não era sem tempo. A gente espera francamente que essas mudanças já comecem a trazer uma certa tranquilidade aí para o nosso trânsito, porque está demais. É muita carreta tombando, é muito acidente com o veículo pesado, o veículo de grande porte aí está demais. Causa um risco enorme para os outros condutores. Amaral. São 12 horas e 14 minutos. Eu fazia agora aqui na minha cabeça, Marcelo Asmar, uma relação do trânsito e das dificuldades de infraestrutura. Isso porque a próxima reportagem que nós vamos chamar na tela do programa da comunidade diz respeito à denúncia de moradores do Riacho Doce na zona norte de Manaus. Quero a sua participação, Marcelo Asmar, porque enquanto eu imaginava aqui na minha cabeça, observe bem. Eu fazia a seguinte conclusão. Tem motorista hoje em Manaus, independente de que bairro seja, que às vezes ele chega a passar até quatro, cinco vezes pelo mesmo buraco durante um dia. Às vezes ele acha inclusive que vai conseguir desviar daquele buraco e ele faz a manobra para desviar e quando ele percebe, ele cai de novo. E ele surpreende, mas o que será que está acontecendo? Será que o buraco cresceu? Eu digo que cresceu. Aumentou. A tendência do buraco na rua é aumentar. E olha, ele aumenta, ele cresce numa proporção de uma impinge exagerada. Exagerada. E eu falo isso por experiência própria. Na saída de casa tem um buraco. E aí eu estou há uma semana passando por cima dele. E aí, às vezes eu me questiono, mas pelo amor de Deus, será que eu estou ficando tão burro no volante que eu não consigo desviar desse buraco? Pois eu vou desviar dele agora. Aí eu jogo aqui para a esquerda. Quando eu jogo para a esquerda, que é o livro, o pneu dianteiro direito, o traseiro direito, blé! No buraco. Mais uma vez. E aí eu fiz essa relação e percebi. Outro dia eu parei ali e disse, olhei para o buraco, o buraco olhou para mim, eu olhei para ele de novo. Ele disse que estava ganhando. Não, e eu disse assim para ele, nossa, como você cresceu. Literalmente, Marcelo de Marcos. Já aconteceu isso com você? Porque a rua, eu sei que a rua que dá acesso também ao condomínio onde você mora, você desvia de um e cai em dois, não é? Não, Amaral, tinha um buraco lá na minha rua que era bem na esquina, bem na dobrada. E todo mundo tinha que passar. Quando a gente vai fazendo aquela conversão ali à direita, estava um buraco enorme desse jeito. E a gente cria uma relação até de amizade, afetiva. Porque a gente passa a estar bem pequenininho, aí depois vai crescendo, é poxa vida. E quando vai crescendo... A gente vai acompanhando essa evolução daquele buraquinho, né? Você sabe que quando vai crescendo... Vem comigo aqui, Carlinhos. Você sabe, Marcelo de Marcos, quando vai crescendo, a gente passa a ter uma relação de carinho com o buraco. Você já não passa rápido no buraco. Você já não... Você vai passando bem lentamente, porque ele já aumentou demais. Você sabe que se passar mais rápido, vai ter prejuízo. Aí aquela relação de amor começa a virar uma relação de ódio, porque a gente não consegue mais salvar o carro. Que desgraçado, né? Infeliz, esse buraco ainda está aqui. É uma relação de amor e ódio. A gente está falando isso para você, porque a partir de agora nós vamos mostrar uma relação danosa que o buraco tem com moradores do Riacho Doce. Tem uma rua que está complicada demais e que a gente vai mostrar aqui. Chama-se Rua Colombo Ladislau. Cinco anos abandonado. Cinco anos! Imagina o tamanho de um buraco de cinco anos. Ele já tem cinco anos, é aniversário. Não é igual criança, não. A proporção de crescimento é diferente. É diferente as idades. Criança de cinco anos é uma criancinha miúda. O buraco já é um monstrinho. O buraco não. O buraco é diferente. Coloca na tela aqui para a gente ver. Quase todas as vias do Conjunto Riacho Doce, na Cidade Nova, foram recapiadas. Mas os moradores reclamam que a rua Colombo Ladislau está abandonada. Cada vez mais pior. A tendência de carro aqui é grande. E vai piorando cada vez mais. Conforme os carros vão passando, vai piorando. Que está quebrando, né? E assim vai quebrando mais ainda. Aí as crianças também que vão para a escola acabam se melando todas, devido às lamas, entendeu? Por causa da falta de reparos, os buracos no asfalto só aumentam. Motoristas e pedestres sofrem com a situação. Os carros passam espirrando água na gente. Estiveram na rua, a gente não parar para deixar o carro passar. É um banho de lama que a gente pega. Segundo os moradores, eles já procuraram o Distrito de Obras, mas foram informados que a rua não está no cronograma de obras. Eles vieram aqui há duas semanas atrás. Fizeram uma geral no bairro, né? Asfaltaram a rua da esquerda, a rua da direita, a principal do ônibus que é a Vasco da Gama. Asfaltaram a última rua do bairro, a principal aqui que tem até uma parada de ônibus. E no decorrer desse acontecimento deles aí, dessa pavimentação deles aí, os moradores aqui foram com o rapaz responsável pelo asfaltamento e perguntou deles se eles iam asfaltar a rua Colombo Ladislau. E, ironicamente, ele simplesmente respondeu para ela dizendo que essa única rua aqui não estava no cronograma deles para fazer o serviço. Eles ainda estão bem que ainda estão passando o ônibus ali, né, Mara? O morador termina dizendo o seguinte, não estava no cronograma deles para fazer o serviço. O que é que dizem agora? Ele ainda não está, não. Só vai entrar na segunda quinzena deste mês, né? Aí que eles vão agendar ainda, eles só vão agendar... Você falou tão parecido agora com o Tadeu de Souza, parecia que eu estava vendo o Tadeu aqui na minha frente. A gente vai trabalhando, vai ver os trajeitos da pessoa, né? Uma versão, claro, melhorada, assim, né? Como é que tu chamou ele hoje? Bem, isso de quê? Boca de quê? Eu? Oi, tu chamou ele de algum apelido, assim, que eu não entendi. Depois eu fiquei, minha orelha levantou, mas não consegui pegar. Mas, enfim, vamos voltar aqui que depois eu descobri e falo, mas eu não me lembro o que foi. Não, você está confundindo completamente. Foi, Mara? Absolutamente. Não foi, não? Não. Então não foi. Acho que foi aqui na redação, vou culpar alguém na redação. Pela madrugada. Olha só, a rua Colobo Lislau, acho que é lá de Lislau, né? Exatamente. Está programada para a segunda quinzena deste mês, pois todas as equipes estão no mutirão da Zona Leste, executando serviço de asfaltamento, drenagem, conforme aí a gente acompanhou com imagens que eles mandaram para a gente no nosso... Não entendi, não entendi essa... Eles estão fazendo o serviço mutirão na Zona Leste e outros bairros, né? Em outras ruas, fazendo asfaltamento e drenagem. E eles vão colocar a rua Colombo Lislau na próxima quinzena ainda deste mês. Na segunda quinzena de julho. Exatamente. Mas que não seja essa nota... Volta para cá, Dita. Que essa nota oficial... Mostra aqui o que é uma nota. Essa aqui está... Ampliaram para você, né? Mostra aqui. Doze e vinte. Normalmente vem no e-mailzinho, né? Mas ele colou ali no... Que não seja isso aqui igual a da Rua 59... Vou ficar com o braço esticado aqui até cortar. Aqui. Que não seja igual a da Rua 59 do Amazonino Mendes, que manda a nota oficial, mas não manda ninguém lá, pelo menos para dar uma satisfação. Então, o SEMINF, caros amigos, cooperam com o trabalho da imprensa, mas principalmente cooperam com a requalificação urbanística da cidade de Manaus, se não forem lá na segunda quinzena de julho, que mandem alguém do Distrito de Obras avisar a comunidade, porque é uma falta de respeito, dizer que vai e, no fim das contas, deixar de ir. E a gente já recebeu ligação hoje aí, há muito tempo, nós já mandamos a equipe várias vezes e a gente espera realmente... São seis meses. Tem quantos meses efetivamente de sol, Amaral? Começa a chover de novo em novembro? Novembro, fim de novembro. Julho, agosto, setembro, outubro... Já é a estação de transição. Na verdade, chove sempre. Chove sempre. Pois é, mas é a característica do nosso estado e é preciso que... A chuva não tem que ser desculpa. Nós nos adaptamos a isso. Não tem. Tem que parar com isso. Não tem que ser desculpa. A gente precisa se adaptar à situação climática que a gente vive e atender essas pessoas. Porque, Amaral, olha as imagens que a gente trouxe para você que está aí acompanhando a gente. Buraco até dizer chega. É um buraco, ali não tem como desviar não, Amaral, porque a gente não consegue desviar um pouquinho, ali não tem como desviar não. Não vai dar para chamar a próxima matéria, Ditor? Pô, mas não dá mesmo. 12 e 22, seria interessante a gente mostrar. Até o 25. Vamos embora mostrar que acho que dá. Acho que dá. Qual é a matéria, Amaral? Vamos fazer a esforça. Vamos logo em frente. Mercado Plus Size. Chama nova matéria aí. Vamos lá, você que está aí acompanhando a gente. A gente vai falar de moda um pouquinho. Vamos mudar de assunto. Vamos falar de moda. Que atualmente a moda tem sido caprichada aí nos tamanhos maiores. Porque beleza não se mede pelo número não. Vamos ver aí. Se a felicidade não for semeada pelo próprio grão, ela nunca será plena. Essa é uma das principais frases de Nel. Bonita, vaidosa e cheia de vida, ela conta que nunca deixou as gordurinhas a mais atrapalhar o dia a dia. Eu tenho 30 anos, vou fazer 31 esse ano. Sou super bem resolvida. Nunca deixei de fazer nada do que eu sempre quis por ser gordinha. E é muito complicado, né? Porque algumas pessoas têm preconceito e tal. Mas eu me amo como eu sou e me aceito. Acho que a melhor forma é essa, entende? Como muitas mulheres, Nel é independente. Mas depois de um encontro e uma festa, ela conheceu um noivo com quem vai casar ano que vem. Ela faz planos. Daqui a um ano e meio a gente já está nos preparativos, vamos casar, quero ser mamãe. Então assim, nunca deixei de fazer nada do que eu sempre quis por ser gordinha. Nunca, absolutamente nada. A psicologia explica que não há fórmula para a felicidade. Mas a autoconfiança vem através do conhecimento próprio. Quando eu me conheço, quando eu sei todos os potenciais que eu tenho dentro de mim e tudo aquilo que eu também posso desenvolver, que eu não tenho limites para crescer, para desenvolver, para ser um ser humano ainda melhor. Então, a partir daí eu posso ter a minha autoimagem, a minha autoestima muito mais ampliada. Eu vou ampliando o meu leque de percepção que eu tenho a respeito de mim mesmo e vou me aceitando. Não basta ter autoestima se o guarda-roupa não corresponde, né? Mas existem lojas, como esta aqui na zona centro-sul de Manaus, que oferecem roupas estilosas para essas mulheres. É o mercado de ascensão que garante que dá para se vestir bem, sendo plus size. Eu tenho do 42 ao 54 e na loja exclusiva plus size eu atendo do 46 ao 60, com moda jovem, bonita, que consiga, eu digo, toda mulher independente do seu manequim, ela trabalha, ela vai a boate, ela passeia, então não é justo, só porque eu tenho um manequim maior eu não tenho roupa bonita para a ocasião. Eu tenho o direito de escolher o meu estilo. Levamos Neo para experimentar três looks. Um deles é este para festas, estilo cropped top. Outro mais formal, com essa blusa branca de manga balonê para o trabalho e um de passeio com short preto básico. Os preços no mercado até que estão acessíveis, a partir de 50 reais uma camiseta. A Miss Karina Lasmar também é um dos destaques da beleza plus size. Ela conta que no começo da carreira a família não aceitou. No início não, porque ficavam preocupadas, questão de moda e tal. Mas meus amigos, quando eu contei, nossa, foi uma festa, falaram, não, vai Karina, você é bonita, você vai conseguir, eu acreditei e fui, né? Karina explica ainda que o mercado plus size precisa ser desenvolvido. No Brasil o mercado é fraco ainda. No exterior é uma explosão de sucesso. Mas acredito que a cada ano que passe, a gente vai conquistando um espaço. Porque, querendo ou não, essa moda veio para fazer as mulheres ficarem com a autoestima mais elevada. Porque muitas mulheres hoje em dia me procuram nas minhas redes sociais dizendo que estão em depressão, que não conseguem mais sair de casa, nem com seu próprio marido, com seu filho, por vergonha, porque está acima do peso. E a partir do momento que a gente se aceita, é o que eu falo para elas, a sociedade começa a te olhar diferente. Obrigado pela audiência, você de Parintins fica agora com o Agora Parintins no comando do Tadeu de Souza, o Bucudão e o Isiel Pimentel, o Bucudão, Marcelo Asmar. Bucudão e Tadeu de Souza não são a mesma pessoa. Até eu não era você, era o Bucudão. Apesar de serem almas gêmeas. E nos verem juntos, boa tarde para você, até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde, até amanhã.